Olá rapaziada, sou o Nathanael, estou aqui para mais um vídeo, mais um unboxing, mais um vídeo vlog aí com vocês de unboxing aqui no canal, beleza rapaziada? Caio de paraquedas, se inscreve, compartilha, é nós tudo junto misturado aí, beleza? Rapaziada, chegou para mim, conforme vocês já viram no título aí, é um equipamento, tá? Fala equipamento porque ele não é, né? Ele é uma adaptação para furadeira, para você estar polindo o seu carro, sua moto, a aliança, o que você quiser polir, né? Ele serve para polimento, tá? Rapaziada, esse aqui é o pacote que chegou para mim aqui, ó, tá? Aí, beleza? Essa aqui vai ser a falta da capa, né? Então rapaziada, eu vou estar fazendo a abertura aqui com vocês, pedi para vocês gentilmente ir no rodapé desse vídeo, tá? Eu tenho um outro canal que ele é uma mistureba de coisas das misturebas, eu não apareço naquele canal, tá? Então vai estar no rodapé aqui, ó, já está em 120 inscritos, vamos chegar lá, vamos se ajudar a chegar a mil inscritos ali, rapaziada, beleza? Quem passar lá e se inscrever, eu vou estar voltando no teu canal e se inscrevendo no teu canal também, vai estar aqui no rodapé, tá? Instagram, Pix, para ajudar o canal aí, tudo, tá bom rapaziada? Então vamos para o botão aí, valeu. Bom galera, veio pela sequoia transportadora, aqui o nome da bichinha, parece uma cegonha, haha, eu vou estar abrindo aqui o produto para vocês, tá? Não vou usar tessoura nada porque não tem necessidade, eu vou estar removendo aqui o produto, tá? Ele vem com duas coifas de brinde, tá? E mais o trenzinho aqui para poder estar fazendo a instalação, tá? Dentro do, aqui atrás a gente tem, né, eu vou tapar aqui o meu CNPJ, que eu compro pelo CNPJ, e aqui o meu destino, tá bom? É, eu comprei pela casa da maleta, aqui ó, o nomezinho aqui, ó, beleza? Aqui dentro não vem nenhuma nota de sem, não tem nada? Não, não tem, haha, só que não, né? Aí aqui nós temos um, um durex para ajudar, mas vem bem embalado, viu galera? Vou estar abrindo aqui assim mesmo, porque eu esqueci de pegar a minha ferramenta que é a tesoura, vou tirar aqui certinho para não danificar também, né? Vaiê, quero ver não sair, vaiê. Ó, deixa eu tirar essa parte aqui, essa aqui é a primeira boinazinha que vem, bem rudimentar, né galera? Bem simples, mas o que manda é essa parte aqui, ó, fazer o trampinho, o serviço dela, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais aqui, não abaixo, não abaixo, sai, o máximo. Ó, tá aqui essa primeira, vamos ver se a segunda é do mesmo pigmento, o mesmo, ó. Aí, agora saiu tudo aqui, rapaz, ó, é a mesma boinazinha, ó, beleza? E por fim aqui, nós temos a pecinha, que não tem mais nada, tá? E ela vem assim, ó, com esse adaptadorzinho, você vai enroscar essa parte aqui, né? E essa parte aqui, ó, ela tem umas garrinhas, tá? Eu vou mostrar, vou deixar abrir aqui para mostrar para vocês aqui, ó, ela tem uma garrinha, ó que massa, cara. Como se fosse aquele crepe de carteira que faz track, track, sabe? Você puxa assim no velcro, não sei se é velcro que fala. Ó, ela tem assim, ó aí, ó, ó lá, ó, ele é meio que de lixa, né, para você entender. Você vai pegar isso aqui, você vai colocar aqui, não vem a chavezinha, nada, você tem que dar um aperto aqui, aqui é bom, tá? Aí aqui você vai lá na furadeira e encaixa. Aí você vai com a furadeira fazendo o teu polimento, tá? Nessa parte aqui, ó, você vai pegar aqui, você vai encaixar, deixa eu abrir aqui. Aqui ela vem num lacinho, né? Você tá abrindo aqui assim, deixa eu dar corda para ele aqui. Abri bem. E vamos colocar aqui. Primeira vez, né, vamos ter paciência comigo aí, viu, gurizada? Aqui. Vamos dizer um aprendizado sem mancha, né? Vamos ver se eu sei colocar esse trem aqui. Primeira vez sendo colocado, tá com pressão. Aí é... No dia que eu for usar, eu coloco melhor, né, galera? Mas é só para vocês verem como é que vai ficar aqui, tá? Ó, não vou nem dar lacinho em nada. Só que depois eu tenho que puxar para o lado de cá, eu tenho que adaptar. Aí isso aqui vai ficar assim na tua furadeira, ó. Ó, tá? Esse lado aqui, o lado do nó aqui, eu tenho que mexer e trabalhar mais. Ah, tá. Aí nós sobe aqui, galera, ó. Olha, tá vendo como ele vai, ó, ele vai fechando. Ó, ó. Aí você puxa para cá um pouco, ó. Ele tem aquela... Ele é preso, ó. Tá vendo, ó. Por causa daquela fricção que eu te falei que tem ali dentro, igual aquele negócio de carteira. Aí, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse lado aqui, ó. Você vai botar na tua furadeira, tá? E automaticamente você liga a bichinha e a mágica acontece, beleza? Eu vou estar demonstrando em outro vídeo para vocês o funcionamento dela. Não tem segredo, né, galera? Beleza? Ó, para retirar também é fácil, aí, tá? É... As duas vêm de brinde, tá? Eu estava só mais interessado nesse aqui, mas acabou vindo de brinde, então nós abraçamos, né, galera? Então, num próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento na furadeira, beleza? Então tá aí, rapaziada. Não tem muito o que falar da bichinha, tá bom? Então, é pequena, a minha mão é grande para vocês entenderem, ó. Ó aqui, ó. Ó, ó. Tá? Ela não é aquela coisa enorme. Isso aqui, só que eu acho... Cara, isso aqui vai ser top porque os vãozinhos do tanque da moto ali, ó. Aquela minha outra maior que eu tenho, eu comprei na van. Ela é grandona e não pega alguns vão da moto. Isso aqui é até para polir o aro. A parte da onde é que o aro, né, aquela roda, o anel do aro. Isso aqui, ó. Em cima, assim, a saca pontinha vai ser top, galera. Aí uma eu vou usar para inserar e a outra para polir, para não misturar, beleza? E é isso aí. Não sei se pode lavar isso aqui, se não pode, né? Ela vem em costura, ó. Pode ver que ela é toda costurada aqui assim por dentro, ó. Ó, tá vendo? Eu não sei se pode lavar isso aqui para poder limpar, né? Nem sei se se limpa isso aqui, não sei, né? Se você sabe como é que é feita a limpeza disso aqui, coloca no rodapé aí nos comentários, tá? Que você vai me ajudar bastante, beleza? Fiquem com Deus, beleza? Se inscrevendo no canal aí, compartilhando esse vídeo, tá bom? Que é nós tudo junto e misturado. O link para você comprar foi pela Shop, tá? Não fazendo propaganda, não sou pago, mas já para você quiser, tá? O preço está aparecendo para você agora, tá? O valor que custou, beleza? E o link no rodapé para vocês poderem adquirir o produto de vocês, beleza? Se inscreve, compartilha, que é nós tudo junto e misturado. Um abraço, valeu!